Bom, aqui temos três mosquiteiros claramente horrorosos pra animar o seu dia E estamos aqui pra fazer mais um Experimentando Coisas Parte 2 Que é isso aí Coisas baratas e coisas caras Segueta já tá de origem em tudo E vamos experimentar, vamos ver o que vai virar isso Tem um panda, eu adoro panda Vou começar por isso daqui que é Choco Cream Maria Molly com cobertura de chocolate Paguei um real nessa merda Deve ter um gosto horrível E vamos ver o que vai virar Tom, um Nossa, mano, esqueci Tom, um Mano, até o plástico É o pior plástico do mundo Que negócio é esse? É um colete meio amargo Não é ruim Não é ruim? Não Eu vou te matar Então, é isso? É gostoso, não é ruim não Mano, olha Tem gosto de nada É, não é ruim Você não gostou daí? Só? Faz o bom, aproveita Dá um pedaço Negócio horrível Vou experimentar Isso daqui Ah, cara Sabor manga Nunca vi esse negócio De novo É mais embaixo Eu sou aquela menina emo Que coloca o cabelo pra cá Pode experimentar Ah, tá uma delícia Uma delícia O que vai acontecer? O que vai acontecer? O gosto de água suja, né? Experimenta Sinceramente Parece aquela Você não gostou? Não Deixa que é meu Parece aquele suco De 10 Por que essa luz Vem me atrapalhando? Tem gosto de água suja Não, meu cabelo E essa luz Vem me atrapalhando Mano, olha pra mim Ó Agora sim, tá vendo? Isso sou eu Agora Tá Deu na mesma Vamos experimentar A batata Eu sou o Batman Eu sou o Liga da justiça Em formato de biscoitinho Eu tô me sentindo Uma mulher maravilha Isso aqui é biscoito Sabor leite É biscoito ou bolacha? Meu pau Sabor leite Feito com o ralete do Batman Tô com calor Tchau Isso é claramente feito Com o leite do Batman E do Superman Vamos experimentar Eu não vou começar A batata Ah, você vai Ah, você vai Eu odeio o Batman É aquele cheirinho Cheiro de câncer Nossa Senhora da Kiss Não cheiro Eu quero o do Batman Porque eu sou o Batman Escolha o seu Nossa, parece um Eu sou o Batman Parece um Saiu também dele Eu não sei se dá pra ver Batman Eu sou o Batman Saiu também Experimenta O seu é qual? Seu super-homem Eu vou te assarrar Eu vou te mandar um morcego Foca de... Nossa Vamos fingir Que ficou O meu cabelo Mano, eu tô comendo pedra Não gostei Ele é muito duro Parece pedra O próximo que a gente vai experimentar é Bolinho animal Recheio tipo marshmallow Tipo marshmallow de morango Tipo marshmallow de morango Não é marshmallow É tipo marshmallow de morango É isso daqui Eu nunca vi T-A-P-U T-A-P-U Ai, tipo Ai Eu tô tentando me arrumar Bolinho tipo Marshmallow de morango Ele parece bastante com aquele lá da galinha de pitadinha Ele tem cheirinho gostoso Se eu sentir Mas ele tá saindo um negócio muito estranho aqui Já que eu não tô gostando Mano, que bolo seco Mano, é um negócio Já deixa a água perto Alguém vai engasgar Cadê o marshmallow? Mano, não, peraí Olha aqui Saca só A embalagem Dá licença A embalagem Olha o marshmallow ali, ó De morango, né? Aqui em cima Agora aqui Cadê? Tó a cabecinha Come a cabecinha Tó a cabecinha Come a cabecinha Nossa, é isso daqui, ó Aí, tá vendo? É isso daqui que é o marshmallow Não tem gosto de marshmallow, não E eu gostei E é seco, bem seco Batata frita Batata frita Natural Pingu Pingu Não sei É outra batata que eu paguei um real nela E essa daqui é natural Deve ter gosto de nada Terra Imagina Como sempre, né? Enquanto que Ruffles só tem ar Sem ar, sem batata E você não consegue abrir um pacote Nossa senhora Vamos ver Se não gostar, eu compro Eu adoro batata Não tem gosto de nada A outra era de peru Tinha gosto É tipo baconzinho Só que bem mais barato Sabor Barbecue 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 Não sei, não me toma Barbecue De novo Estou doido Ah, mano Deixa eu sentir esse cheiro Sente só esse cheiro de bunda Saca só esse cheiro de bunda Tô cheirando aqui Já vai sentir esse cheiro de bunda Tem gosto de nada Nada Tem gosto de nada isso Tem sim Eu tô tentando arrumar meu cabelo Mas não tô conseguindo Tem gosto de fumaça Cabelo Tem gosto de fumaça Tem gosto de fumaça Literalmente É fumaça Só fio em formato de bunda Eu não sei o que é isso Porque tem cheiro de bunda Mas tem gosto de fumaça Fumaça Bunda Defumada Pronto Vamos experimentar Isso daqui Que claramente Emita o fino e banana Vamos enfiar a banana na boca Brasil Isso daí é muito bom Você gosta? Vamos enfiar a banana na boca Esse daí é muito bom Olha como Será que eu posso falar o idiota? Você só não morde Como é que morde? Não leve Gosto de borracha Mano Gosto de borracha É a textura de borracha Eu tô lindamente machucando Um pneu de um caminhão Caminhão Tô lindamente machucando Um pneu de um caminhão Com gosto de bala de banana É muito bom Não é ruim Isso é Não é ruim Isso é horrível de morder O nome do chocolate é 1891 Eu sempre vejo esse chocolate aqui na cidade Mas eu nunca comprei Nunca experimentei E ele é sabor Ele é chocolate branco sabor banana Não sei se dá pra ver aí Mas é isso daqui Nossa, agora que eu vi Mano, que imagem errada Ele também é banana Como você pode ver A gente gosta muito de banana Banana é vida Gente ou você que comprou? Ah, eu que dei a ideia também de comprar Você não deu ideia bosta nenhuma Ah, é? Eu tô com medo Caraca, mãe Tem cara de chocolate caro, né? Olha aí Quanto você pagou isso, né? R$7,00 Então Pra mim é caro É, muito não é caro Não é caro Porque não sei você que comprou É você que trabalha dois meses Pra receber um mês Pra comprar um chocolate ridículo Tem que ter cheiro de sabão Meu dedo Ô meu Deus Eu tô tentando abrir Hoje eu tô tentando abrir tudo Abre Caraca, mãe O tamanho dos negócios Olha que bonitinho que ele é Olha que bonitinho que ele é Não sei se dá pra ver Mas enfim Não sei se dá pra ver Mas enfim É isso aí Tá Eita E como eu só fiz copado Brinde E ele não é ruim Não é ruim não Pois é, eu quero que ele tem Gondisorva de blocos Bem no finalzinho Ele é bem gostoso Valeu a pena Ele é bem forte também Um pouquinho Ele é bem gostoso Esse eu gostei Então eu tô aceitando de presente Quem quiser me dar R$1.891 Tá aí É um chocolate que eu gostei Gostei, gostei sim Bom, agora tem duas coisas Tem o Dr. Pepper Não sei como é que é Mas quem gosta da banda skillet Ver o John vir tomando essa merda aqui E eu sempre tive vontade de tomar Eu acabei achando Não resisti e comprei Paguei R$10,00 nessa lata Que eu espero que seja bom E tem o meu pirocão Porque eu não posso ver pirocão Porque eu gosto de comprar pirocão Na verdade isso aqui É uma bala gigante Sabor O que é sabor desse aqui? Basta morango e creme Morango e creme Vamos experimentar o pirocão A gente vai experimentar esse pirocão agora Eu adoro Olha só que bala mais gostosa Delícia Eu vou enfiar isso tudo na minha boca É o culoso Tá com inveja porque também quer hein É, lógico Vocês mandam tudo na minha boca É o culo Isso aqui É Mochou? Que pau gostoso Pera aí Morde um pedaço do meu pau Morde um pedaço do meu pau Não Eu quero um pedaço grandão Não tá Vai Engole Muito bom Todo mundo quer de boca no meu pau Meu pau custa 1,50 Que barata E agora Por último A latinha Dr. Pepper Ou Pepper Sei lá como é que é o nome disso Tó Começou Isso parece coca Deve ser Isso parece coca Experimenta Parece café com coca Que cheiro é isso? Você ainda me vai comprar Olha o que que é É baunilha Nossa É gostoso É gostoso Não é ruim não Tem cheiro de remédio Tem cheiro de Câncer É um pouco Não gostei Nossa Muito obrigada Gostei Nossa Tem um cheiro de remédio Nossa Delícia É muito bom O vídeo vai encerrando por aqui Esses foram os negócios Que eu comprei E gastei E é Faz aqui E é Eu espero que você tenha gostado Se você não gostou Caguei pra você Que eu tô nem aí Porque eu comi Eu enchi minha pança Então é isso que importa Você gosta mesmo De uma bunda defumada, né? Não é? De uma bunda defumada, né? Que eu tô nem aí De uma bunda defumada, né? Obrigado.